Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós iremos falar aqui dos nossos joguinhos grátis, pois é Estamos um pouquinho aí atrasados, iremos trazer na sexta-feira como sempre né Porém teve um pequeno atraso, não tinha muita coisa assim, agora entrou um joguinho ou outro a mais aí Mas a semana aí tá ok, tá? Tem algumas coisinhas pros consoles e também pros computadores E então né, antes de começar o vídeo quero falar pra vocês que se quiser concorrer a um Playstation 5 ou um Xbox Series X Acesse o primeiro link da rede da descrição, leia as regras pra você participar, só confirme sua participação Se você tiver certeza, puxa aquele banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos falar dessa maravilha Que são os joguinhos grátis aqui da semana pra vocês Começando com os jogos aí da Steam, nós temos o Nubarron, The Adventure of Unlucky Gnome Esse jogo aí você passa na pele de um gnominho e ele está a 0800 né, ele custa 20 reais, então você vai economizar 20 reais aí E vai estar a 0800 até as 2 horas do domingo, então você tem aí hoje e mais amanhã pra pegar Pega logo, é um joguinho gostosinho tá, interessante E aqui né, nesse jogo com belíssimos visuais por sinal, né, cenário, trilha sonora desse jogo é muito bonita também Você vai passar junto com um gnomo ali num mundo onde você tem tipo uma nuvenzinha que vai te seguir a todo momento E essa nuvem ela vai tipo ser usada pra você resolver puzzles E ela tem tipo moods né, ela tem ali temperamentos diferentes Então tem hora que ela fica com raiva, então você fica toda hora andando porque senão ela pode te acertar e te dar dano Mas ela também fica feliz, você pode controlar ela, ela te ajuda Por exemplo, faz você, fazendo chover, você consegue resolver alguns puzzles como passar de coisas pegando fogo Então é um joguinho com uma diferencinha interessante, né, tem bastante puzzle, luta de chefe Muito bonitinho ali graficamente, né E 0800, mesmo que, sei lá, se tu não se interessar, né, pelo estilo artístico desse jogo Vale a pena aí, é um daqueles que vale a pena você pegar também pra deixar ali na sua biblioteca Outro jogo aí 0800 na Steam é o Penimorta Um jogo onde você controla um mago que você foi preso na prisão de segurança máxima E mais loucura, loucura da sessão da tarde E aí, né, você como é um mago, você não tá nem aí, você quer meter o pé dali Só que pra você meter o pé ali, o bagulho é louco Esse jogo aqui é um jogo com visuais simples em 2D Pode ir com nível de dificuldade bem elevado, que relembra ali um pouco Binds of Isaac Só que aqui você tem muito mais Bullet Hell Então são aqueles jogos que você tem muito projétil na tela mesmo, que parece que é impossível de desviar Então você tem aquela dificuldade muito elevada por causa disso, cara É muita coisa mesmo na tela Eu gosto bastante desse tipo de jogo, lembra? Torro, inclusive E aqui você vai enfrentar uma série de inimigos, chefes diferentes Um joguinho interessante aí, recebendo aí boas análises da galera na Steam, inclusive Então é mais um joguinho aí que tá 0800 na Steam E aqui nós temos um jogo aí, agora com gráficos mais um pouco mais altos, né, em 3D Que é o To Hell With That Nesse jogo aqui de hack and slash, você vai controlar a menininha que vai para os infernos Atrás do seu bichinho, do seu gatinho Pois é, que loucura, né? E um jogo que é repleto ali de história, diálogos, mas também como uma gameplay hack and slash muito fluida Você sabe como alguns jogos, principalmente indies, penam um pouco para fazer uma jogabilidade gostosa nesse tipo de jogos É bem difícil E aqui tem isso, é um jogo bem gostoso, te prende ali quando você tá jogando Ele tem um pense muito bom, ele tem um controle muito bom também Tanto que a galera está elogiando demais o jogo aí, né, ainda mais 0800 aí Realmente pode ser muito interessante, vale a pena para a galera que curte um jogo ali Com combate que, né, tipo, não chega a ser um show solo Mas você tem aquela cadência, aquela calma que você tem que esquivar, atacar, né Mas não tem aqueles elementos solos, mas é um jogo bem interessante aí também 0800 para você pegar Indo aqui para os jogos da Epic Games, nós temos o jogo Pine, né Que essa semana está 0800 aí, uma economia de 47 pilas E o jogo, ele é um jogo de mundo aberto, de sobrevivência Onde você vai passar no mundo ali onde você tá numa tribo E que você não é mais ali, os seres humanos não são mais o topo da cadeia alimentar Então é um jogo que todo com essa sensação de aventura Ele tem uns gráficos 3D bem interessantezinho, tá Então ele fica de graça durante essa semana, se você não pegou, resgata lá E aí na semana que vem vai trocar para o outro jogo, né Que na quinta-feira, que é o The Lion Song E aqui nós temos um jogo bem focado na história Por episódios, onde você passa ali pela vida de artistas Como por exemplo, músicos, que é o primeiro episódio E é um jogo totalmente feito em pixel art Onde você vai acompanhar as histórias dessas pessoas E você vai tomar decisões Então é um jogo que é ali bem focado em decisões Tem todo esse cenário de você ter que prestar atenção na história Escolher as decisões Um jogo bem elogiado pela galera que jogou por causa da sua história A galera falou que é uma história muito boa Que te prende do início ao fim Então esse daí é o próximo que entra 0800 na próxima semana Aí lá na Epic Games E então vamos aqui para os jogos dos consoles E guys, esse jogo que vocês tem que prestar muita atenção Porque chegaram para mim no Instagram E depois eu comecei a pesquisar um pouquinho E parece que o Ghost Recon Wildlands Está gratuito Talvez seja algum tipo de bugzinho que está rolando E que está ficando para sempre Eu ainda não cheguei a testar Mas muita gente aí falou que está funcionando O que está acontecendo? Se você digitar Ghost Recon Wildlands Você vai encontrar lá no Playstation, por exemplo Que ele está 0800 Porém, a Ubisoft falou que ele vai ficar ali Num período de gratuito Então você vai poder jogar ele 0800 por 5 horas O que já é um tempo legal 5 horas de jogo é um Resident Evil 3, basicamente Então já fica aí o aviso do Ghost Recon Wildlands Para você jogar por 5 horas Porém, existem pessoas relatando aí Bastante pessoas até Que o jogo não está bloqueando Depois das 5 horas Algumas pessoas, sim Acabam sendo bloqueadas Aparece a mensagem lá que o trial acabou Outras estão jogando aí 8, 9 horas E até agora não apareceu a mensagem Eu não sei se Ele vai ficar algum período de dias aí Gratuito E sei lá Daqui 3 dias você vai estar jogando por 10 horas E o negócio pode bloquear Ou se isso é apenas um bugzinho Que eles não estão conseguindo Checar essas 5 horas de algumas pessoas Então vale o teste aí Tá no Playstation Ele estava 0800 para baixar Se você conseguir jogar mais de 5 horas Provavelmente aí você talvez tenha passado do filtro E talvez dê tempo de você zerar o jogo Tá? Então fica aí o aviso E o Ghost Recon Wildlands Ele é um jogo de mundo aberto Onde você controla ali os ghosts E aqui você tem várias formas de abordagem Você precisa destruir um cartel ali Que é tipo o inimigo principal Você tem que chegar no chefão E é um jogo que te dá muita liberdade Total de mundo aberto Te dá liberdade de como você quer chegar Num objetivo De como você quer fazer as coisas Então é um jogo que te dá uma boa liberdade De formas de gameplays diferentes É um jogo bem conceituado No caso do Wildlands Que é o Breakpoint meu amigo Então vale a pena o teste Inclusive deixem aqui nos comentários Porque sei lá Se você testou por mais 5 horas Que a galera lê os comentários E vê Ah pode estar realmente funcionando Ou se a grande maioria falar que não Não consegui Aí a galera já sabe pelo feedback de vocês Tá? De qualquer forma Você tem 5 horas de game pra jogar Ou mais do que isso Se você der a sorte aí Tá? E em seguida Vamos para o Xbox O Xbox vai ter um trabalhinho a mais Se você quiser realmente pegar esses jogos E são todos por 360 Que eu acho que tem na retro do One Não tenho certeza Mas Eles tem dois jogos Que estão de graça No Xbox Que é o Just Dance 2018 Um jogo muito bom Eu gosto muito de Just Dance E o Arm of Two Que é um jogo aí também De tiro e terceira pessoa Porém né Como eu disse Tem um trabalho a mais Pra você pegar esses jogos aí Porque eles estão em lojas De países diferentes O Just Dance 2018 Está na loja do Xbox Da Costa Rica E o Arm of Two Está na loja do Yemen Ou seja Pra você pegar esses jogos Você vai ter que criar Uma conta nessas regiões Você vai ter que criar Uma conta na Costa Rica E outra conta Na versão do Yemen Caso você queira pegar Porém Fique bem claro Que Você não vai conseguir Fazer isso pelo navegador Porque parece que Pelo navegador Ele te perde Tipo Acho que tem que ter um cartão Alguma coisa Relacionada a esse país Mas Se você criar a conta E acessar direto Do seu Xbox Do 360 Ele não pede isso Então Você consegue Acessar Por lá Então Esses dois jogos aí Estão 0800 Nessas duas regiões Eu acho que Dependendo aí Do seu gosto Ainda mais se você tem Um Kinect Por exemplo Talvez valha a pena Criar a conta Para pegar o Just Dance E são esses dois jogos aí Que estão 0800 aí Na loja do Xbox E meus queridos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popozão É nóis E Fui